Fala artistas da serigrafia e da sublimação Meu nome é Jean Carlos e estou aqui para fazer mais um vídeo Tirando dúvidas dos meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais Então se você ainda não me segue nas redes sociais Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo A dúvida de hoje é do Helton Então ele fez uma pergunta um pouco extensa Ele colocou o seguinte Queria muito que vocês me ajudassem em dois pontos Então a gente vai responder por pontos Tenho que fazer uma pintura com duas cores Duas telas em uma camiseta Como faço para marcar as telas e fazer a pintura no berço comum? Não sei como é a técnica Não sei se marco a tela, o papel, o berço Eu já coloquei os parafusos na tela Então vamos... esse pedaço aí dessa primeira parte da... É o seguinte Você já mais ou menos sabe o caminho A gente tem um mini curso online Onde a gente ensina como você pode adicionar o seu registro no seu fotolito Então se o seu fotolito ainda não está vindo com o registro Você imprimiu o seu papel vegetal Ou o papel sulfite passuório Ou o laser filme E ainda você não colocou o registro na tela Então o que você vai fazer? Você vai colocar o primeiro fotolito Faz um xizinho nele nos quatro cantos Coloca o segundo fotolito por cima Faz naquele mesmo local o xizinho nele Então pronto, você criou o registro Agora você vai pegar um desses fotolitos E levar lá no seu berço Ou na sua mesa Não sei onde você está Vamos supor que seja no seu berço Então coloca em cima do seu berço Ajeita certinho para ficar alinhado Passa a fita e deixa ele fixado ali Agora você vai pegar a sua tela Colocar em cima desse berço E aquele lugar onde é que tem um xizinho Você vai marcar agora em cima da tela Ou seja, você primeiro tem que ter o registro no fotolito E depois esse registro tem que ser transferido para a tela Feito isso, você vai aplicar a emulsão na tela Seca essa tela bem E vai pregar o fotolito Exatamente naquele lugar Que está o registro Beleza? A segunda parte é o seguinte Como lavar bem as telas Depois do uso? Eu uso solvente ou não? Tem três fregadas de leve com estopa Mas tiremos Se você está trabalhando com camisetas Vou dar uma ou duas cores em camiseta Terminou de fazer a impressão Não espere a tinta secar Você vai remover o excesso da tinta Vai devolver para o pote Ou colocar em um pote separado Dependendo do tempo que você utilizou Feito isso, você pega uma estopa com água E aí passa nessa tela De um lado e do outro E joga um pouco de água ali Que ela vai ficar limpa Você pode deixar ela secando Que você já consegue reaproveitar Agora se você estiver utilizando Uma tela base solvente Terminou de fazer a impressão Você vai remover todo o excesso de tinta Vai pegar uma estopa Com um retardador específico da tinta E vai fazer a limpeza De toda essa parte da tela No lado interno e externo Feito isso, vai tirar todo o espaço da tinta Você não joga água na tela Pode deixar essa tela guardada Entendeu? Se você pegar água E ficar esfregando na tela base solvente Você vai danificar ela E se você pegar solvente E com a estopa E ficar esfregando na tela base d'água Também você vai danificar ela No caso de uma tela base d'água Você vai utilizar uma estopa com água No caso de uma tela base solvente Você vai utilizar uma estopa com solvente Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso Eu espero ter te ajudado Se você tem mais alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários E até o nosso próximo vídeo Até mais E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.